De volta com o Pai Passar na Frente, que alegria viver essa tarde de quarta-feira junto com você na casa do Pai e através da TV Pai Eterno ser a casa do Pai na sua casa, levar essa experiência bonita com o amor do Pai Eterno até você e até o seu coração. Louvado seja Deus porque nós experimentamos desse amor e nos fortalecemos a cada dia. Ligou para deixar sua intenção no 6235069800? Caísa, mas hoje você está correndo. Estou correndo, vou descer escada, subescada, sabe por quê? Porque eu quero estar perto do Padre, quero trazer você aqui para a igreja, encontrar com os devotos, levar os devotos também para lá e a mesma correria que eu estou fazendo, os devotos também, viu? Porque olha aqui, ele junto com a gente e eu falo com a gente porque Padre Anemésio está aqui conosco também para viver esse momento da bênção. Sua bênção, Padre Anemésio. Deus abençoe, Caísa, tudo em ordem? Tudo, graças a Deus e com o Senhor. Estou vendo que você está muito feliz hoje, é por causa da chuva, foi? Por causa da chuva que está quase chegando. Mas já choveu aqui hoje em Trindade. Já choveu em Trindade? Na hora, bola, você não viu? Eu não vi porque eu cheguei aqui, era mais ou menos umas duas horas, Padre? Hoje de manhãzinha teve uma pequena chuva. Louvado seja o Pai Eterno. Foi muito bom, na hora do almoço, aliás. Deu uma melhorada no clima, ficou mais fresquinho. Os padres tiveram que fechar a janela que estava caindo água dentro de casa, viu? Sério? Verdade, viu? Então a chuva foi forte. Ô, Padre, eu já conheci hoje, e você, o povo, todos que estão acompanhando o Pai Passar na Frente também já conheceram o testemunho da Dona Osvaldina, da neta Líria. Menos eu, né, Caísa? Menos o senhor. Eu estava no confessionário até agora. Entendendo confissão, né, Padre? Entendendo a confissão dos Romeiros, e aí não pude ver a televisão. Mas você falando, eu acredito. Mas, ó, enquanto eu converso aqui com a Dona Cidinha, vai dando uma olhadinha na cartinha que a Dona Osvaldina trouxe, porque a gente vai rezar por essas intenções. E a Cidinha está aqui, minha gente. Boa tarde. Boa tarde, Caísa. Seja bem-vinda. Obrigada. É bom mais uma vez estar aqui, né? Nesse momento da bênção, qual a intenção especial que você quer colocar hoje diante do Pai Eterno? Eu quero colocar a intenção do nosso Brasil, nesse tempo que a gente está vivendo, o tempo político, né? Tempo de eleição. Para que Deus fortifique a cabecinha de cada um, que se vote consciente, né? Não aquele voto comprado, não é verdade? Importante. Importante. O voto consciente para que sejam eleitos pessoas realmente que ajudam a construir melhor o nosso Brasil, o nosso Estado, né? Enfim, tudo. Vamos rezar, então, pelo nosso Brasil, colocar a sua família, sua missão, que você tem nos ajudado. Eu tenho certeza que reza por nós e que a cada dia possamos fazer essa experiência do amor de Deus. Com certeza. E juntos a gente vai sendo fortalecidos mais ainda na fé e na caminhada, né? Amém, amém. E como eu falei com a dona Osvaldina, mas eu não falei com a neta Líria, é claro que eu vou também falar para ela se ela quer colocar alguma intenção para esse momento, não é, Líria? Isso, tudo bem. Eu gostaria de colocar a intenção por toda a minha família, mas principalmente por todos os enfermos, principalmente por aqueles que hoje eles buscam uma cura, né? Que o Divino Pai Eterno interceda por eles e que chegue a cura para todos eles. Amém, amém. Vamos rezar. Dê uma olhadinha aí na cartinha, Pai. Falei. Uma carta bonita. Linda. Tem nome dos filhos? Tem, a dona Osvaldina é daqui de... De Goiânia, tá do lado do senhor aí. Ah, é a senhora? É. Que bacana, já li a carta da dona Osvaldina, muito bem. Dizendo aí que tem um carinho muito grande para com você, Caís. Já estou lá no final da carta. Louvado seja seu. Diz que queria conhecer você pessoalmente. Deu tudo certo, né, dona Osvaldina? Olha só. Todos os dias. Acompanha? Todos os dias. Que bacana, então. Ela disse que falou aqui na carta que gosta também do padre Marco Aurélio, do padre Paulo e assiste sempre, acompanha sempre as novenas, toda a programação da TV Pai Eterno e ela está pedindo a oração para ela, para a família Ira, Irenilda e Anésio. Anésio é o quê, da senhora? O filho. Quase xará, Caísa. Então, Anemésio, Anésio. Eu sou o padre Anemésio e ele Anésio, viu? Isso mesmo. E, olha só, pois não, Caísa. E aí, nesse momento, nós também rezamos, não só pelas intenções da dona Osvaldina, mas de todos que estão em casa, as pessoas que ligaram, dona Selma Lúcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também rezamos e pedimos pelo seu José Batista e tantos outros, tantas famílias que pedem libertação, cura. Nós vamos rezar por todos agora, né, padre? A dona Osvaldina, inclusive, Caísa, fala de filho dela que tem problema com o vício do álcool, não é isso? É, é isso mesmo. Você está internado. Está internado. Está. O Anésio está internado. O Anésio. É, ela já falou no testemunho. O Anésio está internado, então nós rezamos por ele. E você falando em tantas pessoas vítimas de vícios, então que Deus cure também. Vamos rezar. Eu posso colocar a carta da dona? Claro, coloca aqui, padre. Nós vamos rezar pelas intenções e pela água, todos preparados lá para receber essa bênção. Então, vamos fazer isso. Eu posso aproveitar e mandar um abraço? Pode, claro. Eu vou falar a Cidinha também. Ela me falou do nome, mas eu já nem me lembro mais qual o nome que a Cidinha me deu. Alô, mas ela te fala aí pelo seu microfone. Mas eu quero falar para a dona Evanir, lá em Araguaína, me mandou uma mensagem dizendo que estava com a TV ligada acompanhando o seu programa, Caísa. E qual que é o nome da outra? A Cláudia, de Pontalina. Vamos rezar por todos. Ah, você não sabe. Daqui a pouquinho nós vamos lá em Pontalina fazer uma visita. Chique. Então vamos rezar para que essa viagem seja maravilhosa. E baile de chuva ainda. Podemos rezar, então? E você que nos acompanha pela TV Pai Eterno, eu quero colocar de modo particular toda a equipe da TV Pai Eterno, que é uma equipe grande. Repórteres, apresentadores, câmeras. Quem mais, Caísa, que são as funções da televisão? Todos os missionários redentoristas. Que tem o programa na televisão. São à frente, isso mesmo. É verdade. Então para que todos esses que prestam esse grande serviço estejam de fato sendo abençoados pelo Pai Eterno para levar essa mensagem para o Brasil inteiro. Amém. Vamos então iniciar? Vamos. Ah, Caísa, e antes de iniciar, vamos falar de São Geraldo. Está bem aqui essa imagem? Você já deve ter falado isso ao longo do programa hoje. Com certeza, falei da história. Então, São Geraldo, que foi o missionário redentorista, conviveu com Santo Afonso de Ligório. E hoje, então, nós celebramos a festa desse santo. E todas as mães grávidas são devotas de São Geraldo. Então, por intercessão de São Geraldo, queremos pedir a bênção para todas as mamães que estão esperando o seu filhinho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Divino Pai Eterno, Deus de amor e ternura, nós pedimos ao Senhor a bênção para todos os seus filhos e filhas espalhados por este Brasil afora. Todas as famílias. Sobretudo aquelas pessoas vítimas de vícios, como nós falamos aqui, o anésia é um deles. Para que o Senhor possa ir tocando no coração de todos e ajudando a todos a se libertarem. Mas também nós lembramos dos outras pessoas, dos doentes, que precisam do socorro e da bênção do Senhor. Pedimos também, Pai Eterno, que o Senhor olhe por todos os pedidos que estão aqui sobre esta mesa, contidos nessas cartas que foram enviadas aqui para a TV Pai Eterno. Amém. Centenas e centenas de filhos e filhas do Senhor espalhados por este Brasil que mandam cartinhas pedindo orações. Então, que todos estes pedidos sejam atendidos. Pedimos também para o Senhor abençoar esta água que nós temos aqui. Mas que cada um tenha aí em casa, diante da televisão, para que o Senhor digne com a bondade e graça fecundar esta água, santificar esta água. E todos os que dela tomarem, obtenham do Senhor as graças e as bênçãos. Pedimos isso em nome de Jesus, porque o Senhor é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Pronto, está bento, agora podemos beber a água. Vamos beber a água, você faça isso também na sua casa. E amanhã a gente se encontra para este momento todo especial na casa do Pai. Obrigada, viu Padre Nemesio? Boa viagem. Boa viagem. Obrigada a vocês também, que Deus abençoe. E um abraço para você que sempre está conosco aqui na casa do Pai. Até amanhã.